Começou a valer neste início de 2024 a lei que altera a tributação dos fundos fechados no Brasil e investimentos no exterior. Mas o que muda? Bom, a nova lei tem como objetivo uniformizar o tratamento tributário e evitar o diferimento fiscal, que ocorre quando o pagamento de impostos é adiado para o momento do resgate do dinheiro pelo investidor. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Ah, vamos falar também das mudanças dos fiagros e dos fundos imobiliários. Começando com os fundos de investimento no Brasil. A nova legislação visa igualar o tratamento adotado para os fundos abertos ao dos fundos fechados. Para detalhar melhor, os fundos abertos não têm data de vencimento e o investidor pode aplicar ou resgatar o dinheiro a qualquer momento. Já os fechados têm um período determinado para resgate dos recursos, que é no vencimento ou na liquidação. Por isso o nome fundos fechados. Na regra anterior, os fundos fechados pagavam impostos somente no momento do resgate dos recursos. Na nova lei, a tributação será igual à maioria dos fundos abertos, com come-cotas a cada seis meses e a depender do prazo. 15% de imposto de renda para longo prazo e 20% para curto prazo. Escaparam da regra do come-cotas alguns fundos, como FIDICs, FIPS, FIAS, entre outros. Em regra, o administrador do fundo é o responsável por recolher o imposto de renda, mas o cotista, claro, deve prover os recursos. Nos fundos de investimento imobiliário e fiagros, a mudança acontece na isenção de imposto de renda nos lucros distribuídos. Agora, o número mínimo de cotistas no fundo para não pagar o imposto de renda sobe de 50% para 100%. Além disso, caso o fundo tenha cotistas ligados, como familiares, cotistas com 30% ou mais de participação, ou ainda um cotista que detenha de forma individual 10% ou mais, a isenção para pessoa física não será considerada. Agora, vamos falar de investimentos no exterior. Antes, você só pagava imposto de renda quando trouxesse o recurso de volta para o Brasil, no caso de investimento via pessoa jurídica, ou quando vendesse o ativo no exterior, no caso de investimento via pessoa física. A alíquota poderia variar de 0% a 27,5%. Para ativos financeiros detidos diretamente na pessoa física, não há muitas mudanças. A tributação continua sendo quando o investidor receber algum rendimento, independentemente de trazê-lo ou não para o Brasil. Mas agora, a tributação passa a ser anual e o imposto terá uma alíquota padrão de 15%. Quando os ativos forem detidos por uma pessoa jurídica, como uma PIC, o investidor precisará escolher se a sua entidade será opaca ou transparente para fins fiscais. Mas o que isso significa? Na entidade transparente, o tratamento será igual quando o investimento estiver na pessoa física e a declaração precisa ser de cada um dos ativos que tiver no exterior. Assim, podemos dizer que o operacional e o controle podem ser bem mais complexos, além de ser impactado por variação cambial, mas a tributação será apenas no recebimento dos rendimentos. Na entidade opaca, a tributação também será anual, em 15%, mas sobre o lucro apurado pela entidade, independentemente do recebimento dos rendimentos. Além disso, o investidor precisará declarar apenas a pessoa jurídica. Nesse caso, o operacional será um pouco mais fácil. Diferentemente do que ocorre nos fundos de investimento no Brasil, os rendimentos acumulados até 31 de dezembro do ano passado não estarão sujeitos à nova regra, a menos que o investidor queira atualizar. Nesse caso, a lei traz uma alíquota mais benéfica, de 8%, e o pagamento deverá ser feito até maio de 2024. Bom, como pudemos ver, a nova lei traz algumas simplificações, mas também alguns pontos de atenção. Então, é importante ficar atento ao seu caso e como a lei impacta os seus investimentos. Lembrando que é muito importante que você busque assessoria contábil e fiscal com profissionais de confiança. E lembrando também, nada muda no pagamento de impostos se você tem na sua carteira fundos abertos, ou seja, aqueles que permitem resgates a qualquer momento, ou fundos imobiliários e fiagros com mais de 100 cotistas, grupo de controle abaixo de 30% do passivo do fundo e abaixo de 10% de forma individual. Gostou desse vídeo? Então não deixe de curtir, compartilhar com quem você acha que também vai gostar e de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!